A atenção, partida para o oitavo para a abertura do Open Batting. Lá pelo lado de fora vão forçando a Bella Fighter juntamente com a número 5 True Model e também com a Faca Molada. As três brincam com Dantesca correndo em quarto, em quinto, para o homem aberto, Infinity Road, depois Conta Corrente. E assim elas vão passando pela placa dos 1.200 metros finais. True Model é a ponteira, apenas um pescoço de vantagem para a Bella Fighter em segundo. Terceira Faca Molada forçada pela Dantesca, depois Infinity Road, Conta Corrente, Corine até a última, que é número 1 de Cédula Verde. Apenas 800 para o espelho e segue mandando na carreira a True Model. Uma paleta de vantagem em segunda pela Fighter, em terceiro vai forçando lá por fora, Faca Molada, em quarto, Infinity Road, em quinto, Dantesca, em sexto, Conta Corrente, sétimo, Corine, último, Cédula Verde. 650 metros para o vencedor, vão contorando a curva, entrando pela reta final, virou na frente, True Model com Faca Molada ao seu lado, Faca Molada botou do lado e dominou, tirou vantagem de paleta, meio corpo, Dantesca passou para a segunda, pega a carreira bem aberta, Infinity Road na ponta, Faca Molada, insiste por dentro, Dantesca, Infinity Road bem aberta, Dantesca vai botando do lado, Faca Molada ainda se defende, Infinity Road tenta vir, a Cédula Verde também na ponta, Faca Molada, tem um pescoço de vantagem para Dantesca, que tenta vir mais uma vez, Faca Molada e Dantesca, Faca Molada tem paleta, meio corpo, Dantesca em segundo, na ponta, Faca Molada. Agora se desprendeu, um corpo, um e meio, dois corpos de vantagem, cruzam a faixa final. Segundo Dantesca, depois Infinity Road, Corine e Cédula Verde. Cruzando o disco, em primeiro, a Faca Molada, condução de Luiz Gustavo Acosta, Segunda posição, para a número meia dúzia de Dantesca. 1,27 e 4, o tempo do palio.